Agora nós vamos conversar ao vivo com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a operação que ocorreu no dia de hoje na casa do filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, em Angra dos Reis. Ele já está conectado conosco. Muito boa noite, obrigada pela entrevista, presidente. Boa noite, obrigado pela oportunidade. E como sempre, fique à vontade. Por favor, pergunte o que vocês acharem que deve ser perguntado. Presidente, quero começar perguntando ao senhor, para o senhor descrever como foi essa operação, na manhã de hoje, dessa operação da Polícia Federal e quais foram os objetos que foram apreendidos? Na verdade, começa com ontem. No meu entender, fizemos uma live, chegou a bater o pico de 500 mil pessoas assistindo, 100 vezes mais do que o atual mandatário. Teve algumas questões sensíveis tratadas ali, mas no meu entender, nada ofensivo. Talvez o mais importante que eu tratei ali, que eu não fiz comparação com o Brasil, mas citei a Venezuela, onde lá o governo e a situação fazem um acordo para que tivessem eleições limpas na Venezuela. E após esse acordo, tinha interesse americano nisso, a questão do embargo, e logo depois disso, na sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça lá da Venezuela torna a Maria Corina e o Capris inelegíveis por 15 anos. E o Maduro tinha dado demonstração, com ironia, em dezembro, que eleições seriam limpas, tanto é que ele adotou o voto impresso lá. E não fiz qualquer paralelo com o Brasil. Bem, eu estou aqui na Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis é um município bastante grande, né? Talvez um dos maiores aqui do estado do Rio de Janeiro. E não foi a PF. O relator, o senhor Alexandre Moraes, determinou, então, correndo, no meu entender, uma busca e apreensão nesse endereço onde eu estou no momento, Vila Histórica de Mambucaba, que a minha carta é registrada em meu nome, mas era direcionada ao vereador Carlos Bolsonaro. Tanto é que foi correndo que a policial não chegou aqui às seis da manhã, chegou às sete e meia da manhã. Às seis horas, você pode olhar para a minha cara aqui, né? Eu já estava no mar pescando. Pratico um dos poucos esportes que eu posso fazer, em especial depois da facada, que é o esporte aquático. É o que eu sou recomendado a fazer. Eu faço a carta submarina e também pesco um pouquinho, eu passo o tempo. Então, a polícia esteve aqui às sete e meia da manhã, e por volta da nove e meia, como eu estava numa área onde não tem, não pega sinal de telefone, até cito local, Ilha Deserta, perto da ponta da Joatinga, se alguém for lá vai ver que não pega sinal de telefone, sei lá, mas num deslocamento que fizemos lá, entrou uma chamada do advogado meu, que estavam fazendo busca e apreensão na casa do Carlos, meu filho, no Rio de Janeiro. Logicamente, fica preocupado, né? Não com a busca e apreensão em si, porque a gente não deve nada. Não tem nada para esses caras aí. Não vão achar mala de dinheiro, não vão achar drogas, não vão achar nada comprometedor, porque não temos esse hábito de fazer as coisas erradas. Comecei, então, a conversar de lá mesmo, com advogado, o que fazer, e acabamos, então, eu, Carlos e Jet Ski, retornando aqui para a Vila Histórica de Mambucaba. Bem, a Daniela Lima já tinha soltado o fake news dela, de que teria sido encontrado um laptop da BIM, na casa do Carlos. Depois, a própria PF desmentiu a Daniela Lima. Mentira. Depois, também, eu acho que foi a própria Globo, falou que quando a PF chegou aqui, nós fugimos. Ninguém fugiu aqui, até que esse PF tenha chegado, o pessoal chega de fuzil armado, como é que eu vou fugir? Pegando um barco e fugindo. Bem, duas fake news, logicamente, para apimentar essa busca e apreensão. E o que causa surpresa, quem aí está fazendo o primeiro período de direito, dá para entender, que ele tinha preparado aqui, conforme informações que tivemos ao longo do caminho, que o meu filho Eduardo, que é o deputado federal, e também agente da Polícia Federal, tinha chegado aqui, creio, por volta de nove horas, creio, e vinha conversando com eles, e a ordem de busca e apreensão era onde o Carlos estava hospedado. Ele estava numa pousada do lado, como o irmão meu foi embora domingo, ontem ele veio para cá. Se estivesse na pousada do lado, não estaria aqui na minha casa. E reviraram a minha casa toda. Na verdade, estava atrás de alguma coisa, minha, porventura, que se tivesse algo de errado, estaria escondendo aqui. E não na minha casa, como já foi feita a busca e apreensão em Brasília, ou minha casa na Barra da Tijuca. E o que eles levaram? O que eles aprenderam aqui, então? Primeira coisa, resolveram depois não apreender o telefone e celulares de todos que estavam aqui em casa, apesar disso não estar na busca e apreensão, talvez porque estava alojado aqui um senador da República, que é o meu filho Flávio. Então, talvez, em função disso, resolveram não apreender esses objetos dessas pessoas. Mas, mas, aprenderam o notebook e um tablet de um assessor meu de nome Tércio. Ele trabalha no PL, comigo em Brasília, e está me acompanhando aqui porque eu não paro de trabalhar o tempo todo. Agora, eu respondo, se o Tércio estivesse curtindo férias na Paraíba, querer ir lá, não tinha problema nenhum. Se ele estivesse com o seu tablet, seu laptop, na esquina, aqui do lado, tomando um refrigerante e trabalhando, não tinha problema nenhum. Agora, como ele estava aqui em casa, pegaram esse material dele, não previsto pegar esse material no documento de busca e apreensão. Então, é uma operação atípica, falam tanto em abim paralela, como falavam lá atrás, que eu tinha um gabinete paralelo também, que eu tinha um gabinete do ODI também, que eu era o responsável pela morte da Marielle Franco, entre tantas e outras absurdos que sempre me acusavam e acabo chegando a lugar nenhum. Coincidência, tão logo, não acabou o caso da Marielle ainda, porque falta homologação do delator. Mas, eles sabem que não vão chegar a mim, porque eu não tenho nada a ver com isso, já vem a história da BIM paralela. Presidente, eu vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente Bolsonaro. Obrigada pela entrevista. presidente, ontem o senhor fez uma live com um número recorde, agora já está acima das mais de um milhão de visualizações, quatrocentos mil pessoas ao vivo. Quatro milhões. Agora já está em quatro milhões? É que eu vi hoje de manhã. Isso, isso. E, ao vivo, assim, um número impressionante para um homem que está, inclusive, inelegível. O senhor demonstrou ontem na live um capital político ainda muito forte. o senhor acha que a operação de hoje tem alguma coisa a ver com algum assunto que o senhor tenha abordado ontem na live e que já atinge milhões de pessoas hoje no Brasil? Olha, talvez, quando eu toquei no assunto que eu falei, vou dar uma notícia. Não citei o Brasil, não quis comparar com o Brasil a questão ali do acordo lá do Maduro com a oposição em trabalhar por eleições limpas e o Maduro deu um sinal com o voto impresso em dezembro quando ele foi para o referendo ali se ele poderia ou não anexar parte desse equibo. E depois eu falei que na Nicarágua está um pouco mais avançado. Lá não se torna inelegível, se prende. Lá tem sete opositores à Ortega presos. talvez isso tenha mexido com os brilhos de alguém, né? E, obviamente, eu não falo mais de eleições em 2022, se falar é crime, se você falar quem entrou com a ação de investigação judicial lá no TSF foi o Carlos Lupe, que há dois, três anos, ele, nas inserções do PDT, ele falou que eleição sem voto impresso é fraude. então ele duvidou dois anos antes dessa questão e depois me denuncia por ter, por ocasião do encontro com embaixadores, ter sido crítica do sistema eleitoral nossa. Teria muito falar sobre isso, te acompanho também, Ana Paula, o que você fala sobre essas questões, pensamos da mesma maneira. Eu entendo que eleição tem que ser mais do que transparente, porque ela é a alma da democracia. E eu luto contra esse sistema eleitoral desde 2012. Então, não é de agora que eu luto contra eles que eu peço mais transparência do sistema eleitoral. E daí, quem fala qualquer coisa sobre o sistema eleitoral está atacando, atacou o Estado democrático e direito e o absurdo começou lá atrás quando o TSE caçou o mandato do deputado estadual francisquino do Paraná, porque quando faltavam dez minutos para acabar as eleições de 2018, ele abriu uma live e falou que o pessoal ia votar e é verdade o que ele falou e aparecia, apertava o um, já aparecia lá o treze. O meu número é dezessete, o Haddad era treze e aparecia o dezessete. Era muita gente reclamando no tocante. Mas mesmo assim, fomos vitoriosos. Deixo claro a vocês, o TSE em novembro de 2018 determinou que a PF instalasse um inquérito para apurar equívocos que poderiam me tirar a presidência e entregar para o Haddad e conforme a apuração foi prosseguindo de forma bastante rápida resolveram não arquivar, não dar continuidade naquele inquérito. E esse inquérito que eu discuti abri para os embaixadores, se não me engano, quatro meses anos das eleições de 2022, é que em cima disso foi a primeira ação para me tornar inelegível. Esse inquérito está aberto até hoje e é impressionante que a nossa imprensa para mim não é uma surpresa, não quer tomar conhecimento desse inquérito, eu não vou falar desse inquérito também, mas tem que tomar conhecimento, tomar conhecimento, a gente conversa sobre ele, até gostaria de conversar com o Alexandre e morar sobre ele. Mas, obviamente, acredito que ele me dê essa oportunidade, até porque o TSE tomou medidas bastante, no mínimo, duvidosas por ocasião das eleições de 2022. Me proibindo de fazer live, me proibindo que mostrasse imagem do 7 de setembro, me proibindo que mostrasse imagem do Lula defendendo o aborto, imagem do Lula defendendo que o roubo de celular pra tomar uma cervejinha é legal, proibindo que eu botasse o Lula com o gorro do CPX na cabeça, que eu mostrasse a imagem do 7 de setembro, do enterro da Reina Isabete, da minha passagem pela ONU. Basicamente, eu fui cerceado em quase tudo, e uma coisa lamentável, o TSE fez uma campanha paga para jovens tirar o título eleitor, um pouco mais de 4 milhões de jovens e tirar o título eleitor. E a tendência da juventude, nós sabemos disso, é votar na esquerda. Então, tudo isso aconteceu, ninguém pode negar, quando nós questionamos depois das eleições o partido nosso PL, uma petição, questionando algumas coisas em cima de resoluções do TSE, em poucas horas foi indeferido e foi nos aplicada uma multa de 22 milhões de reais, naquela parte do recurso que é mais livre para você usar, porque o fundo partidário tem uma destinação específica e daí o partido reunindo lá com o presidente do partido o que fazer? Se a gente recorrer a multa ou vai passar para 200 milhões ou vão caçar até o registro do partido porque a composição do TSE não era simpático a nós. Até aquela questão lamentável que aconteceu do ministro relator o senhor Benedito no dia da desinformação do senhor Lula ele fala no ouvido do senhor Alexandre Moraes isso foi captado missão dada e missão cumprida que missão dada e missão cumprida é essa? estão apurando a BIM paralela será que houve um TSE paralelo também que aconteceu? E outra coisa todas as medidas restritivas ao longo das eleições de 22 foram contra nós quando lá fazem lá um inquérito empresários golpistas tinham oito empresários golpistas um absurdo na verdade foi para fazer o que? Intimidar as pessoas da direita e tirar do ar a página do senhor Luciano Hang que tinha aproximadamente 10 milhões de seguidores e era uma pessoa que defendia as nossas bandeiras que todo mundo sabe quais são as nossas bandeiras então sim perdão desculpa interromper o Silvio Navarro também tem uma pergunta aqui para o senhor presidente boa noite o senhor disse agora há pouco que levaram foi recolhido um computador um laptop de um assessor seu funcionário do PL que aparentemente pelo que se sabe não é alvo da operação de busca isso aliás tornaria a operação nula nulidade dessa operação a partir daí eu pergunto o que mais foi recolhido que diz respeito a outras pessoas e não do vereador Carlos Bolsonaro um bloco de notas por exemplo eu já vi algo parecido do senhor me mostraram cinco papéis que eu não sei de quem são aquelas grafias mas o meu rascunho seis, sete páginas da live de ontem também foi aprendido com a letra de próprio punho minha porque eu botei lá Marielle Franco isso é caso é o caso Venezuela isso e botei várias questões de acordo com o andamento da live como eu responderia aquilo era um memento era um memorial pra mim e de próprio punho meu isso foi levado e agora não sei que histórias vão fazer em cima disso não devo nada tô com consciência tranquila sinto obviamente isso é óbvio que a gente cada vez mais vai perdendo a liberdade de expressão de conversar não tinha nada sobre vacina porque hoje é da prisão se falar em vacina da prisão no Brasil não tinha nada também ali sobre o projeto da censura porque da pós da cadeia também a questão da censura não tinha nada sobre urna eletrônica porque isso também da cadeia da indeligibilidade etc aqui no nosso país e nós estamos praticamente dentro de uma ditadura e não tomamos conta dessa realidade e o povo vive apendrontado a gente sabe aqui todo dia quase eu faço aqui o que eu chamo o cercadinho de Mambucaba em média 25 pessoas eu boto pra dentro e fico uns 40 50 minutos conversando me surpreende aqui é um lugar humilde pobre aqui me surpreende o grau de informações dessas pessoas então eu quer que não quer não eu sou a liderança e tive há pouco aqui em Alagoas Transcrição do Norte eu sou tratado como rei pelo povo humilde aqui também onde eu ando aqui em Mambucaba quase não posso andar em Mambucaba ou andar aqui em Angus Race que o pessoal assedia quer tirar foto quer bater um papo fala muita coisa tá certo e os caras obviamente eu entendo que sou uma liderança apesar da ineligibilidade no meu entender um julgamento completamente injusto injusto se for comparar com a Dilma que foi caçada e foi mantida a ineligibilidade é dela se falar da chapa também Temer Dilma Temer lá atrás também foi arquivada por excesso de provas então é comigo é tudo exatamente diferente eu sou uma pessoa um pouco talvez deselegante para alguns que fala palavrão alguns acham que eu não tenho pedigree agora eu tive a coragem de montar um ministério competente convidei pessoas competentes e aceitaram trabalhar e nós apesar da pandemia da guerra lá fora da crise hídrica de 21 nós vencemos isso com números de economia bastante favoráveis e sempre lutei pela autonomia médica no tocante a covid não embarquei no discurso politicamente correto até porque eu vi que circulou aí um postre o Tchokovic aquele campeão de tênis e eu em cima escrito o que eles têm em comum embaixo estava escrito eles leram a bula da Pfizer não vou entrar em detalhe no tocante é isso daí mas tem muita coisa acontecendo que você não pode discutir mais como agora o governo quer impor a vacina para crianças seis meses a cinco anos não vou falar sobre isso que sou o pai de uma menina de 13 então se fosse sobre 13 eu falaria não fala agora porque vem aquela história de terra planista antivacina eu vi aqui o camarote outro dia da Globo estou aguardando a Globo fazer com vocês como a Jovem Pan e também outras televisões que eu falei ao vivo agora a TV Globo me dá o espaço para conversar ao vivo sobre esse assunto tinha uma garota aqui uma jovem menina aqui fora aqui da Globo que me filmou quando fui me despedir da Polícia Federal eu não dei entrevista para ela eu só falo ao vivo gravado e jamais falo na Globo e acho que daria uma boa audiência com a Globo se ele topasse falar comigo sábado no horário do Fantástico ao vivo pode ter certeza que ia bater um recorde de audiência a TV Globo e eu não baixaria o nível em hipótese alguma mas falaria como estou conversando com vocês o que está acontecendo no nosso Brasil Presidente eu já aproveito perdão desculpa interromper aproveitar o gancho que você está falando de audiência eu quero registrar aqui que são 72 mil telas nesse momento exibindo o Oeste sem filtro e acompanhando essa entrevista além claro de todas as rádios e web rádios que também transmitem o nosso programa muito acima dos concorrentes como bem lembrou Augusto Nunes só antes da gente girar aqui a rodada Presidente eu queria perguntar o seu filho Carlos Bolsonaro o vereador do Rio de Janeiro foi convidado a depor na Polícia Federal o senhor sabe se ele vai aceitar esse convite? Convidado não foi intimado a previsão é amanhã eu vi que essa notícia tinha vazado ele que estava preocupado aqui quem vazou? não fomos nós só eu e ele sabia eu como pai que ele se reporta a mim quase tudo que acontece então está previsto ele depor amanhã e vai se fazer presente com o seu um advogado pelo menos parece que dois devem comparecer e vão falar sobre a mim em paralela perdão perdão então presidente porque a informação que tinha chegado para a gente era que ele havia recebido um convite para depor na Polícia Federal então agora foi intimado e vai ocorrer então essa intimação amanhã me desculpa se a PF me convidar eu não vou a não ser que seja uma festa de inauguração de alguma coisa uma formação que vai ter um churrasco daí eu vou pensar se eu vou agora convidado eu acho que ninguém vai para a Polícia Federal a não ser em eventos festivos no meu entender eu posso conversar com ele se é convite ou intimação eu acho que é intimação tá certo Augusto Nunes também tem uma pergunta para o senhor presidente boa noite é um prazer voltar a conversar com o senhor eu acho eu desconfio que os partidos que nos assinam já começaram a campanha para as eleições deste ano eu queria saber como é que o senhor ou como é que o senhor pretende agir como é que o senhor pretende usar essa popularidade a que o senhor se referiu que se é que aparece nas ruas durante a campanha já vai participar ativamente da campanha para as eleições municipais Augusto para que não haja dúvida eu estou empregado no PL que pese a minha relação cordial com o Valdemar da Costa Neto eu não preciso desse recurso ganho 41 mil brutos por mês graças a Deus não preciso deixo claro a vocês tem uma aposentadoria da Câmara de 30 mil reais brutos por mês que não fiz uso dela enquanto presidente da república e aproximadamente 12 mil do exército brasileiro brutos também além daquela doação de PIX que vocês sabem que foi algo espontâneo para a população então graças a Deus financeiramente estou muito muito bem agora pretendo participar do futuro do meu país porque eu tenho uma filha de 13 anos que está nesse nesse caminho eu não quero que ela pegue um Brasil pior do que eu peguei eu quero o melhor para ela e o que eu acho que que nós temos que lutar é pela questão da liberdade eu posso criticar você se você não concordar você me processa agora você me prender me desmonetizar caçar o passaporte fazer busca e apreensão esse é um absurdo o que vem acontecendo em nosso país um país fantástico agora adianta alguma coisa não quero entrar em detalhes há interesse por parte de um outro país pelo menos que São Paulo Santos Angra que é um local estratégico e alguns outros municípios não caiam nas mãos de pessoas que esteja afinado conosco no partido liberal é que o Brasil é um país que é riquíssimo ninguém tem o que nós temos e um outro país tem realmente usado a nossa pátria em benefício do seu próprio povo então é a questão estratégica é muito importante eu gostaria de um dia não é agora nem vou marcar com ninguém um dia quem sabe eu possa abrir as informações que eu tive ao longo de quatro anos não vou falar que nenhum esse ou aquele é feio não é barrigudo é careca ou é bonito não eu quero falar de parte da conversa que eu tive com o chefe de estado pelo mundo dos interesses que tem o Brasil o que nós pudemos fazer aqui com o nosso ministério que uma grande maioria foram pessoas excepcionais tanto é que nós temos aí exemplo em São Paulo como o Tarciso conduz a política aí como tantos outros também também senadores deputados federais a direita existia mas não aparecia 28 anos de parlamento e tem muita história para contar e essas questões em parte o pessoal o povo tem um sentimento hoje em dia o que eu mais escuto por aqui qualquer lugar do Brasil é obrigado e geralmente o Augusto o ex em qualquer situação não é bem-vindo o pessoal tem muito mais críticas do que elogios a fazer agora nós conseguimos ao longo de quatro anos com verdades mostrar para o povo o que é cada poder da república as nossas riquezas a importância do legítimo direito à defesa da propriedade privada que foi relativizada agora no dia seguinte ao segundo turno já foi relativizada quando se fala em propriedade privada vê as ações do MST os acordos que nós assinamos com o mundo todo alguns informais que eu tive com o chefe de estado importante quando eu falo importante lê-se por favor bélico nuclear eu não posso por exemplo explorar com ganho de capital para nós também agregando valor para nós também região de seis lagos dentro da reserva indígena se for com o país nuclear eu não posso fazer um acordo com o Japão com a Coreia do Sul nessa questão explorar nossa biodiversidade na Amazônia dividindo aí os ganhos dessas riquezas com esse país porque outro país importante que tem um poder enorme de acionar as ONGs contra a gente realmente com raras e honrosas exceções as ONGs são um grande atraso para o Brasil e nós não podemos o Augusto continuar vivendo pisando em terreno rico como o nosso e o povo pobre então tem como sair dessa situação tem e Augusto por favor eu estou com 68 você está com um pouquinho mais do que eu você entende quando uma pessoa fala do coração a verdade ou não eu podia estar muito bem do outro lado da Esplanada mas muitíssimo bem rico inclusive sem problema nenhum mas aceitei mas ou melhor decidi ficar do lado mais difícil o lado do nosso povo brasileiro atendendo o que for possível a nossa população e muita coisa foi feita o pessoal foi aprendendo a lei da liberdade econômica o PIX é do Banco Central pessoal não é do Bolsonaro bem não é do Bolsonaro mas é do Banco Central e naquele tempo Banco Central não era independente é de novembro de 2020 por que não saiu antes? é pressão lobby de banqueiros interesses e por aí afora então pra mim nunca ninguém chegou pra mim olha se mudar essa vírgula nesse decreto que tá no forno a gente conversa lá fora minha fama é de maluquinho no tocante a isso fiz o que tinha que fazer fui nota 10 não mas fiz o possível com a brilhante equipe de ministros que eu tinha e quando eu falava que o Paulo Guedes era posto de piranga ó o analfabeto não entende de economia ó ainda bem que eu não entendo né mais do que não entender é você não dar piruada como estamos vendo agora quando chegar pra valer o que foi essa reforma tributária a população lamentavelmente já sofre bastante aqui no Brasil vai sofrer mais ainda eu apelidei essa política econômica do o Haddad Lula de menos vacas mais leite os caras só pensam em arregadar e agora estão botando com o vice aí do bolo de São Paulo a senhora Marta né depois de três anos ali com o prefeito resolveu assumir a sua verdadeira identidade e ela foi conhecida como prefeita como Martacha eu acho que não devia ser vice do bolo devia ser uma executiva aqui do Haddad a Martacha com o Taxad é o que eles sempre fizeram nada de interesse de bem estar pro nosso povo deixo claro quanto mais nós diminuímos ou eliminarmos algum imposto no Brasil mas a gente arrecadava em especial ao longo do ano 2022 perfeito presidente já são 87 mil telas acompanhando essa entrevista nesse momento o Adalberto Pioto também tem uma pergunta pro senhor presidente boa noite obrigado por nos atender aqui em oeste o senhor ficou 28 anos no parlamento quase 30 anos o senhor viu alternância de poder sabe exatamente qual é o jogo político entre oposição e situação mas desde quando o senhor se elegeu a gente viu uma mudança completa no comportamento sobretudo do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral é uma mudança de regras o que era pacificado no entendimento do jogo político da discussão política do debate político da vida política e dos três poderes houve uma alteração gigantesca o senhor tem feito aí que pese obviamente a sua popularidade que é crescente as suas lives que batem recordes de audiência muito mais do que por exemplo a gente viu o fracasso da tentativa do governo Lula de fazer aquilo às terças-feiras se não me engano mas como reagir institucionalmente a esta situação completamente nova o seu partido o senhor há mais gente que possa se juntar institucionalmente para tentar trazer o Brasil de volta ao que ele estava acostumado desde a constituição de 88 porque o jogo mudou as regras de repente as regras são completamente outras e fora da constituição a gente tem falado disso desses inquéritos sem fim inquéritos sigilosos uma série de perseguição a gente está vendo com muita frequência agora o senhor acabou de ser vítima também o seu filho mas como como enfrentar essa situação hoje olha na minha campanha em 2018 e durante meu mandato eu sempre me socorria de versículos bíblicos como o João 8 32 a verdade a verdade dói tá mas isso me fez crescer e uma passagem outra bíblica também a mais importante talvez responda o seu questionamento por falta de conhecimento o meu povo pereceu então ao longo do meu mandato eu tentei informar a população o que era o Brasil quem é que tem o que nós temos você vai lá pra Rússia tem o dobro tem 17 milhões de quilômetros quadrados nós somos metade disso agora qual o melhor país é o nosso nós temos mais riqueza em minerais mais biodiversidade mais terras agricultáveis mais água água doce mais beleza naturais e tem também a miscigenação do nosso povo que é fantástico esse daqui e então isso nós fomos mostrando a população nós resgatamos a bandeira nacional que era queimada e pisoteada pela esquerda o tempo todo nós passamos a cantar nacional com lágrimas nos olhos nós falávamos em Deus com o coração falávamos em família também e o governo o anterior esse que está aí agora desde 2009 num decreto que tratava do PNDH3 ele atacava a base familiar 180 itens esse PNDH3 o Plano Nacional de Direitos Humanos dos 180 itens o mais importante era a desconstrução da heteronormatividade é ensinar para a criança na escola e a criança é refém na escola de alguns maus professores ensinar besteira a Maria pode ser Joãozinho amanhã o PT tentou lá atrás diminuir o estupro de vulnerável que há 14 anos tentou passar para 12 anos tinha uma deputada aqui não vou citar o nome dela para evitar problemas mas ela passou lá pela Direitos Humanos ela tinha um site escrito Humaniza Redes o que dizia esse site se você um de vocês qualquer encontrar um homem introduzindo né numa criança de 3, 4 anos de idade ele não deve ser levado à delegacia e sim para um hospital porque ele pode estar sofrendo de transtorno o caso dele é de saúde e não de polícia ensinavam isso o tempo todo pregavam isso e eles vão cada vez mais desgastando a nossa sociedade quando uma família está destruída um casal aí se se vê dividido acabou aquela família é briga do casal com filhos e a esquerda floresce em cima disso quanto pior está a cela da sociedade que são as famílias melhor para eles governarem para eles basta você jogar um grão de milho no chão e você tem que pegar e dizer graças a Deus muito obrigado e a gente sempre fala em comparar outros países conosco né esses outros países que aceitaram essa ideologia como estão como estão como são os nossos irmãos venezuelanos como eles chegam em Pacaraima lá em Roraima como eles o que eles sofrem ao longo do caminho a Venezuela é o país mais rico do mundo em reserva de petróleo como é que pode estar nessa miséria que está aí eu comparo sempre Israel com o Brasil olhem o que eles não têm e vejam o que eles são olhem o que nós temos e vejam o que nós não somos qual o problema nisso é infelizmente a classe que ainda pertence apesar de estar inelegível sem pertencer a política o povo é aterrado não o povo é iludido é enganado muitas vezes a votar erradamente e ele cai nessa armadilha porque não tem uma boa base de conhecimento nas escolas olha a pátria educadora quem adota aí o método Paulo Freire nós começamos a alfabetizar crianças em seis meses enquanto no governo do PT eram dois anos rapidamente quando o Lula assumiu a Secretaria de Alfabetização foi para o espaço deixou de deixou de existir o método Nadalim e tantas coisas que nós fizemos para exatamente voltar a nos orgulhar da minha escola eu sou de escola pública a região mais pobre de São Paulo Vado Ribeira ali eu tive toda a minha educação o final do grupo o ginásio científico e sem vestibular passei no concurso da Escola Paratórica do Exército 200 vagas por pessoa e no final daquele ano como tinha já o científico que não sabia nem emprestado concurso para a Escola Errada prestei concurso para a Academia Militar da Agulha Negra 38 vagas pelo Brasil todo e fui aprovado e concorri com alunos de colégio militar porque como tinha cada colégio militar aluno de vagas fixo os primeiros de turma prestavam um concurso que uma vez passando ocupava a vaga do concurso de missão e a outra vaga abria para o teu colega que estava na bica aguardando e não era só comigo era algo diferente tanto é que esse governo não tem preocupação ou melhor a preocupação do PT é fantástica fazem realmente aquilo que está na cartilha deles temos uma massa que não consegue não consegue interpretar nada hoje na busca e apreensão aqui em casa pegaram isso é praxe da Polícia Federal uma pessoa lá fora acredito que 30 anos de idade talvez eu dei mandar assinar um papel daí eu parei falei tudo bem olha você sabe que está assinando eu falei não qual o teu grau de instrução ele falou a sexta série o sétima série você tem alguma responsabilidade você quer assinar se você sabe não e o delegado não mas não tem nada a ver só pra cumprir o proforme eu falei não companheiro tem que saber o que vai eu não vou divulgar não vou interferir aqui no trabalho de vocês agora estão obrigando uma pessoa obrigando na verdade uma pessoa humilde a assinar um papel que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro com todo respeito a essa pessoa humilde pelo que eu vi eu não mandei ela ler nada mas teria dificuldade pra fazer a leitura quanto mais um entendimento daquilo então a gente vê com tristeza um país riquíssimo como o nosso caminhando aí no sentido de Venezuela de Nicarágua um país quando ela ser pobre a vida toda por pessoas que não tem o mínimo de compaixão o mínimo de interesse em fazer mudar o distrito do nosso Brasil e pergunto posso adiantar um pouquinho mais você vê né eu estive nos Estados Unidos por três meses graças a Deus eu estive lá porque se eu estivesse no Brasil aquilo que aconteceu dia 8 que eu não sabia que ia acontecer as consequências recairiam sobre mim e lá há um fluxo migratório interno de Estados Democratas para Estados Republicanos os Democratas lá é o contrário lá é o que mais se aproxima da esquerda aqui no mundo e os Republicanos são os capitalistas agora o pessoal foge da falta de oportunidade nesses Estados para outros e aqui no Brasil né qual é a região do Brasil das 5 que é o maior proporcionalmente maior fluxo migratório é o Nordeste para onde em grande parte para Estados Centro-Oeste do Sul e do Sudeste e em especial São Paulo São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil e por quê a gente quer ficar na nossa terra a gente não quer sair do mesmo município quando fui aprovado em concurso público e não queria sair de Eldorado Paulista meu pai que graças a Deus quando falava quase nada quase mudo vai e eu fui morrendo de medo sair de Eldorado Paulista e aqui é a mesma coisa o pessoal não quer deixar a sua terra lá e vai para São Paulo então São Paulo é a cidade que tem mais nordestino do Brasil e por que foge do Nordeste lá devia ser a melhor região do Brasil que a esquerda domina há 20 anos o PT domina há 20 anos na maioria dos estados e o PT não oferece nada para essas pessoas nem água do São Francisco não oferece que eles bloquearam a passagem do São Francisco e voltou o carro-pipa para voltar a dependência e para atender os interesses econômicos e os seus grupelhos que tem lá nessa indústria da seca naquela região agora os nossos irmãos nordestinos vão para São Paulo para votar na esquerda para a prefeitura presidente desculpa interromper mais uma vez batemos aqui 100 mil telas acompanhando essa entrevista nesse momento além claro de todas as rádios e web rádios que também transmitem o nosso programa muito obrigada pela entrevista eu queria voltar um pouquinho presidente para perguntar ao senhor sobre essas duas últimas operações da Polícia Federal que tiveram como alvo dois deputados da oposição Carlos Jordi e também o deputado Alexandre Ramagem eu queria perguntar para o senhor a respeito do silêncio de Rodrigo Pacheco e também Arthur Lira presidente do Senado e presidente da Câmara respectivamente em relação a essas duas operações que envolveram inclusive a retirada de laptops computadores dentro do gabinete desses dois deputados como é que o senhor avalia o silêncio dos presidentes das casas legislativas nesse momento? Não me entendeu o que acontece de errado nessas casas teve o seu clímax na prisão do Daniel Silveira ele fez um vídeo lamento cada palavra que ele falou não gostaria que aquelas palavras fossem dirigidas a mim e isso culminou com uma prisão em cima dele decretada por um ministro e foi confirmado pela Câmara no meu entender a Câmara não deveria confirmar porque o artigo 53 da Constituição fala da da inviolabilidade por palavras opiniões de votos em 2001 eu estava na Câmara apresentamos ali um pronome indefinido quaisquer então os parlamentares são invioláveis se vivem pela mente por quaisquer palavras opiniões de votos o que é quaisquer? quaisquer as medidas que caberiam contra o parlamentar injura, difamação danos morais nunca uma prisão no meu modesto entendimento mas a prisão na verdade eu acredito muito mais a Câmara dos Deputados para fazer justiça do que ao ministro que decretou a sua prisão porque isso foi cumprido a decisão de manter a prisão não era do parlamento então ali houve um avanço muito grande eu não quero criticar o Lira ou o Pacheco a gente precisa desses dois porque a democracia está pendurada no parlamento no momento não está pendurada nos outros poderes e não adianta a gente bater nessas duas pessoas confesso que tem um bom relacionamento eu tenho com o Herto Lira a pedido do Davi Alcolumbre eu entrei na campanha do Rodrigo Pacheco lá atrás para presidir o Senado federal e obviamente não vou falar nem botar impeachment tirado da gaveta mas tem que ter uma conversa são presidentes de poderes os dois é conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e resolver essa questão não pode continuar esse absurdo desenquéritos do fim do mundo sem o apoio do Ministério Público ao arrepio da nossa Constituição a Constituição não existe mais aqui no nosso Brasil se faz o que bem entender é muito mais fácil de uma pessoa honesta ser presa do que um traficante mas muito mais fácil ser preso sendo honesto lamentavelmente é uma realidade cor o risco falando isso cor pode daqui a pouco a PFB buscar aqui qual o crime que eu estou cometendo conversando com vocês nenhum agora eu não posso me acovadar porque dói na minha alma dói no meu coração tá ver que tem pessoas simples humildes presas condenadas a 17 anos de cadeia outras tantas na fita outras ameaças é quem financiou o ato golpista o ato terrorista olha meu Deus do céu até falei na live ontem né segredos são entre duas pessoas 3, 4, 5 fica complicado 30, 40 agora 1.500 pessoas programaram dar um golpe num domingo dia 8 de janeiro em Brasília alguém acredita nisso? e se as pessoas quisessem dar um golpe porque as imagens são liberadas pelo senhor Flávio Dino que ainda é acho que ele é senador agora não assumiu o Supremo Tribunal Federal ainda vamos desvendar isso aí porque por exemplo quando houve aquele lamentável 8 de janeiro sobre todos os aspectos se mostrou a imagem num cara franzino magrinho com uma camisa com a minha estampa derrubando um relógio e isso aquilo foi massificado por praticamente toda a mídia brasileira e eles dizendo que não havia mais imagem daquilo dizendo que não havia mais imagem e de repente a TV CNN divulga as imagens do do senhor G Dias o general do Lula passeando entre terríveis terroristas como se fosse irmão sem problema nenhum e daí o G Dias não é não é não vai para o relatório final da CPMI lá do CPMI na Câmara e Senado e o meu nome vai eu não fui convidado nem convocado é lamentável a forma como se trata esse presidente no Brasil e por narrativas apenas então isso dói no coração dói na alma da gente eu peço a Deus que toque o senhor presidente do Congresso Nacional o senhor Rodrigo Pacheco para que juntamente com a Arturira faça realmente gestões junto ao ministro Barroso para que esse inquérito seja arquivado que se fosse que sejam novamente julgados essas pessoas numa primeira instância ninguém nenhum deles tem fora privilegiado nem eu tenho tanto é que o Lula foi julgado lá na vara de Curitiba porque aqui eu estou sendo julgado essas outras pessoas também estão sendo julgadas por essas questões logo a esquerda que sempre viveu de anistia agora fala sem anistia eles parecem que tomaram o poder para valer é isso? é esse sentimento que passa para a nossa população? quantas vezes eu falei ao longo do meu mandato que tem algo mais importante que a própria vida que a nossa liberdade podia estar do outro lado desse muro muito bem sem problema nenhum preferiu o lado contrário eu peço que a imprensa aqui visite aqui a revista de Mambucaba a Folha de São Paulo falou que essa casa onde mora valia milhões de reais mas nunca publicou a fotografia dela eu agora fiz uma reforma nela está bastante aprazível aqui mas é um local de gente pobre humilde que eu tenho o prazer de andar descalço na rua aqui tomar um refrigerante na padaria bater um papo com o pessoal o nosso Brasil não pode descambrar por uma por um regime de exceção como estão descambando e o que é natural né? história nos mostra geralmente chefe de executivo é que toma essa linha aqui é o contrário é um outro poder que está tomando essa linha nada justifica falar oito de janeiro uma tentativa de golpe e dos quatro artigos lá do Código Penal que são julgados essas pessoas uma tentativa armada de mudança do Estado Democrático de Direito que arma meu Deus do céu nem Stilingue nem Bodoc não tinha nada não tinha nada com os caras vão fazer um julgamento justo mas repito não seria no Supremo Tribunal Federal agora o que que se quer com isso aí? a manutenção dessa pessoa que está no poder eu acredito logicamente todo mundo que é condenado diz que é inocente não interessa se ele fez ou não fez mas o meu caso é inadmissível a minha ineligibilidade esperar trocar dois nomes do TSE eu sei que foram listas atributos mas a indicação foi feita por outra pessoa acontecer aquilo que aconteceu do senhor Benedito o relator missão dada e missão cumprida que missão dada foi essa? que missão cumprida? parece que a missão dada e missão cumprida foi botar o Lula lá aquela reunião com embaixadores o ministro Fachin também dois meses antes da minha por que que se reuniu com embaixadores se é privativo do presidente e não isso com embaixadores? ah o abuso do poder econômico de imprensa olha estava aberta para toda imprensa a minha conversa com embaixadores nada foi reservado então a gente vê essas questões acontecendo no Brasil ao arrepio da legislação vocês tem razão não precisa de mais leis mais propostas de emenda da construção a gente vai fazer cumprir o que daí todo mundo tem que estar embaixo da mesma lei não é para um vale uma coisa para outro vale outra isso que vem o descrédito do Brasil acabou o combustível da economia do nosso governo para esse governo acabou já o final do ano passado agora entra a realidade pela frente quando a gente vê como está subindo produtos na cesta básica como vê o verdadeiro massacre que esse governo fez em cima dos produtores de leite no Brasil praticamente acabou com a produção leiteira do Brasil abrindo a importação de leite da Argentina e do Uruguai para beneficiar o seu candidato na Argentina as eleições matando o produtor de leite aqui no Brasil falam que eu privilegiaria o agronegócio não, não dei privilégio não, apenas não atrapalhei o agro no Brasil a questão do armamento também os nossos decretos que não foram questionados pela justiça nós diminuímos quase 30% de mortes por arma de fogo fizemos coisas fantásticas agora isso tem impacto sim nos candidatos nossos pelo Brasil eu não sei se vai ser positivo ou negativo mas aqui eu estou coordenando aqui o nosso pré-acreditado em Angus o reis bem como está quase certo um em Mangaratiba outro em Paraty fechando toda a costa verde mas tem impacto inimigo político fala olha fizeram busca e apreensão e fala isso como se eu fosse um bandido ninguém veio aqui atrás de mala de dinheiro presidente ninguém veio aqui achar se alguém tinha dinheiro na cueca aqui ninguém tem nada aqui de interferência nossa em qualquer estatal qualquer banco oficial para privilegiar quem quer que seja todos ganharam dinheiro nosso governo de forma lícita presidente a Ana também tem mais uma pergunta para o senhor mas antes eu quero registrar que mais de 113 mil telas nesse momento exibindo o oeste sem filtro acompanhando essa entrevista e quero aproveitar muita gente nova hoje no canal também gente que acompanha o nosso programa todos os dias para fazer um convite para você que está aí nos acompanhando também que é nosso assinante da nossa revista digital o presidente Bolsonaro falou aí de anistia inclusive é o tema da capa dessa edição da revista oeste assinada por Augusto Nunes está aí estamos exibindo aí na tela do nosso programa os perdoados não perdoam os autores de crimes graves anistiados há 44 anos exigem que os presos do 8 de janeiro continuem na cadeia ou no exílio texto brilhante assinado por Augusto Nunes comentamos na última sexta-feira então faço um convite para você que está aí acompanhando essa entrevista acompanhando o programa Oeste Sem Filtro e lembrando que nós preparamos uma oferta especial aí com 30% de desconto na assinatura e peço claro a sua ajuda para indicar amigos e familiares você que já é nosso assinante basta acessar o link br.revistoeste.com barra indique ou também você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela aí você vai encontrar todas as informações para poder presentear os seus amigos familiares com até 30% de desconto na assinatura da nossa revista digital lembrando que esse link você pode enviar para quantas pessoas você quiser nos seus grupos de WhatsApp Telegram e também disponibilizar nas suas redes sociais então aproveite esse desconto e nós voltamos seguimos aqui com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro Ana Paula Henkel tem mais uma pergunta diga lá Ana Presidente o Brasil está diante de inúmeras inconstitucionalidades e isso vem desde a administração do senhor inclusive a própria revista oeste tem uma matéria mostrando mais de 100 interferências do judiciário no executivo em prerrogativas do senhor como presidente e mesmo na troca na eleição depois da eleição de 2022 essas inconstitucionalidades elas continuam de uma maneira histórica trazendo uma insegurança jurídica muito grande para o Brasil o senhor como membro do parlamento há mais de duas décadas o que o senhor acha que pode ser feito que os parlamentares podem fazer claro que dentro das quatro linhas como o senhor sempre disse o que pode ser feito para cessar essas inconstitucionalidades que estão trazendo um caos jurídico no Brasil o que pode ser feito além de reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal de notas de repúdio nas redes sociais o senhor que esteve ali dentro durante tanto tempo o que pode ser feito presidente é a consciência do parlamentar nós temos visto aí a mídia tem noticiado e é verdade o senador Rogério Marinho do Rio do Norte tem procurado conversar com os ministros alguns outros parlamentares também e o que eles vão lá pedir é uma coisa óbvia tá o que não é legal tem que ser deixar de existir como as inquéritos inquéritos de cinco anos lá desde a Raquel Dodge lá atrás é contrário e se passa por cima disso e ali tudo se pode fazer é como nós temos por exemplo hoje em dia o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal preso não tem cabimento a prisão não se enquadra nas preventivas ninguém deixou de votar por ação da Polícia Rodoviária Federal ninguém todos que trabalharam comigo eram pessoas as melhores possíveis e tinham liberdade para trabalhar a própria prisão do Anderson Torres a uma minuta golpista meu Deus o que é isso minuta golpista meu Deus do céu vamos supor que eu não tive acesso a essa minuta lá só que tivesse lá o artigo 142 o estado de defesa o estado de sítio sei lá o que for está na Constituição você pode estudar nós não tomamos nenhuma medida de força ao longo de quatro anos alguns me criticam até porque eu joguei dentro das quatro linhas ah você tinha que fazer o contrário para fazer valer a Constituição se impor tá só quem está investido no mandato presidencial que só Deus sabe como eu consegui furar o sistema né uma fissura do sistema chegar para a República vai entender isso daí o que sempre fizeram no Brasil é quem chegava ao poder negociava tudo e o que é negociar tudo? é negociar tudo a preço do que? a preço da miséria do povo brasileiro da falta de conhecimento né da falta de bem-estar de dias melhores uma péssima instrução que um povo desinformado é facilmente manipulado e isso se vocês pegarem aquela minha sessão né que seria secreta reunião de ministros são secretas com meia dúzia no máximo estavam todos os ministros lá eu falei como é fácil impor uma ditadura no Brasil estavam vivendo o período da covid e eu exigia da justiça uma posição exigindo de todo mundo até o seu mandeto ali quem tinha que definir aquelas questões de desatamento precoce era o médico não era não era um juiz e nem o senado brasileiro nem um deputado federal é o médico tá até eu falo de novo aqui eu vi esses dias circulando aí uma imagem minha do Tchokovic né o campeão aí de tênis em cima escrito o que eles têm em comum é o cara escreveu embaixo leram a bula da Pfizer tudo de perna pro ar no Brasil me chamam de genocida o tempo todo a verdade vai aparecendo qual país do mundo tá obrigando crianças de 6 anos de 6 meses a 5 anos de vacinar qual país do mundo alguém me diga aí só o Brasil com que interesse eu não vou falar porque eu não eu não tenho provas tá é o interesse presidente durante a pandemia alguém pediu leito infantil pra covid não então muita coisa aconteceu não sei o que os parlamentares o deputado pode fazer é a consciência de cada um eu costumo se colocar no lugar dos outros se coloca no lugar que ele tá lá pra puta uma hora dessa você acha que é justo o que tá acontecendo lá então o que você tem que fazer qual a união que você tem que fazer aí na câmara e no senado pra buscar aí justiça não vou falar nem anistia justiça pra todas as pessoas sei eu procurei fazer a minha parte ao longo de 28 anos de deputado federal e eu não discursava para as paredes com alguns jornalistas ele falava com as paredes não quando você ocupa o microfone da câmara os seus 20 15, 20 segundos vão na voz do Brasil à noite então falava pra quase 10 milhões de pessoas quando discursavam sozinho e só quem discursa ali pode ter espaço na voz do Brasil então os parlamentares peço do coração aí se coloque no lugar das pessoas que estão tendo esses problemas agora e vamos buscar uma alternativa pacífica obviamente para que a gente volte à normalidade volte a viver em paz o Brasil possa progredir e nós possamos realmente parlamentares produzir felicidade pro nosso povo perfeito presidente Adalberto Piotto também tem mais uma pergunta aqui presidente é muito rápido o senhor pretende ou já tem falado com o presidente do congresso Rodrigo Pacheco e com o presidente da câmara Arthur Lira institucionalmente como ex-presidente como representando o PL pra justamente tentar encontrar uma solução pra esses atos de inconstitucionalidade o que nós estamos vendo aqui obviamente não tem precedente não do pós-democracia não do pós-redemocratização pós-constituição o senhor pretende falar com os dois líderes do congresso? Olha a conversa minha com eles é via parlamentares muitos parlamentares quando vão procurar o respectivo chefe de poder ligam pra mim a gente troca ideias né pra que possam conversar com eles da melhor maneira possível essa é a minha contribuição eu gostaria até de me afastar da política mas quando eu vejo o rumo que está tomando o Brasil eu eu volto atrás apesar dos riscos que eu estou correndo de ter minha liberdade cerceada não por ação tá por vontade de terceiros eu não vou desistir disso aí eu tenho uma filha de 13 anos que vai querer se lembrar do teu pai tá no futuro porque eu vou embora na frente dela tô com 68 anos de idade como um pai que pensou no futuro dela mas no futuro dela não é o econômico dela como alguns acham na herança futuro dela de ter liberdade para poder usufruir das maravilhas que tem o nosso país perfeito presidente eu recebi aqui uma pergunta do Rodrigo Constantino que está acompanhando também essa entrevista tá aqui na nossa audiência ele pergunta o seguinte o senhor acha que essa situação absurda de ditadura que estamos vivendo seria possível sem a cumplicidade da velha imprensa Constantino olha se a imprensa tivesse um mínimo de isenção isso não estaria acontecendo nós temos alguns lampejos de vez em quando da grande mídia né mostrando que pode ser o nosso futuro você vê a grande mídia hoje de manhã a Daniela Lima encontraram um laptop da BIN na casa do vereador Carlos Bolsonaro depois a PF desmente e se você vê ela falando sobre isso ela fala como se fosse uma coisa tá vendo olha o Bolsonaro aí depois você vê essa grande rede de televisão que não tem coragem me dá o espaço ao vivo para falar com eles que é a Rede Globo falando que a PF chegou aqui eu fugi saí seis da manhã de casa fui pescar geralmente saia cinco atraser um pouco mais e a PF chegou aqui sete e meia ué a PF chegou atrasada sete e meia e depois chegou um helicóptero aqui também nem para nem para traficante o pessoal faz isso eu passei a ser uma prioridade total parece ou parece ou eu sou realmente um um empecilho para eles eu sou alguém que pode mudar colaborar mudar o destino do nosso Brasil eu fiz um decálogo aqui o decálogo do do Partido Liberal né dez itens logicamente decálogo se você pegar isso e mostrar para um tira o cabeçalho que está a pele e pega um eleitor do PT o que você acha de defender a família a Constituição legítimo direito a defesa a defesa da família a vida e desaconcepção a diminuição da carga tributária que fizemos muito bem a liberdade econômica o agronegócio o combate às drogas a gente praticamente concorda com tudo por que você está votando no PT? você quer que que o teu filho com 12 anos de idade decida o sexo dele? ninguém aqui é homofóbico tem que ser grandes amigos homossexuais mas você quer isso para o teu filho? é nós pais que ele é nosso filho bem encaminhado que vai jogar futebol que seja um bom jornalista um motorista de ônibus sei lá o que for e constituir uma família por que botar isso na cabeça uma criancinha com essa idade? 5, 6 anos de idade eu descobri isso em 2010 isso me projetou para a política o PNDH3 que eu já disse para vocês no começo aqui 180 itens um dos itens mais importantes é desconstrução da heteronormatividade ensinar para a criancinha em sala de aula que o papai pode ser mamãe e a mamãe pode ser papai ou se for dois homens não tem problema nenhum eu não estou criticando as pessoas tem esse comportamento mas por que em escola criança com 5 anos de idade fazendo isso aí por que que lá atrás se relativiza a questão da pedofilia no Brasil eu sou acusado de pedófilo durante a campanha pelos Janones quando eu falei de um clima eu sempre usei espintar um clima eu vou lá se tiver um clima bom eu vou pescar sempre foi assim e aquilo é difundido e foi descoberto agora o verdadeiro gabinete do ódio duas centenas praticamente de mídias sociais de esquerda que tinham logicamente havia superposição mas ultrapassava a casa de bilhão de pessoas com superposições de redes que buscava de toda maneira bombardear a cabeça do eleitor 16, 17 anos que foi feita uma campanha do TSE para tirar o tiro do eleitor presidente então isso tudo que acontece perdão interromper mas eu fui informada que eu vou precisar encerrar a entrevista mas antes tem uma última pergunta aqui de Augusto Nunes para a gente encerrar essa conversa presidente eu vou repetir um convite que eu imagino a resposta queria convidar o senhor a vir aqui até a revista Oeste que fica na Avenida Paulista e esse convite é extensivo ao presidente Lula também que virá em outro dia que é o chamado teste da Paulista aí o senhor vê se é popular ou não o senhor topa? Olha está previsto eu voltar à Brasília depois do carnaval porque eu mesmo estando de folga eu faço política perfeito não estou conversando com vocês aqui infelizmente em cima de uma ação feita pela polícia federal eu vou sem problema nenhum ótimo eu aqui entro em qualquer lugar do Brasil sou muitíssimo bem tratado como fui agora em Alagoas e também no Rio Grande do Norte como também tive há pouco tempo no Norte lá em Belém do Pará como minhas andanças pelo Brasil eu entro em qualquer lugar aqui tomo refrigerante uma Coca-Cola um pão ou vou no pé sujo sou muito bem tratado o pessoal reconhece na gente que pese eu ser um deputado baixo clero que não tem o pedigree para muitos é um cara bronco tosco mas nós fizemos o que a o que a nossa consciência mandou fazer e como eu não tenho conhecimento de muita coisa tive a felicidade graças a Deus convidei pessoas maravilhosas e aceitaram o convite vieram trabalhar o Tarcísio de São Paulo foi um grande trabalho o próprio Paulo Guedes Adamares é o nosso o nosso querido senador aqui do Rio Grande do Norte o Marinho que levou de fato água para o Nordeste o Gilson no turismo lá de de Pernambuco entre o Roma da Bahia entre tantos outros tantos outros o próprio Ricardo Salles também no meio entender foi um trabalho fantástico na questão do meio ambiente a Tereza Cristina não existe não existe palavras para falar aí do que ela fez no agro abrindo fronteiras do Brasil inclusive um entendimento excelente entre nós quando eu fui na Rússia negociar a não interrupção de fertilizantes para o Brasil e também a questão do diesel o Putin nos pediu ovos e eu falei com a Tereza nós não podemos e ela concordou vamos abrir agora a exportação de ovos porque a população dele se eu não me engano um pouco mais da metade da nossa e teremos um impacto muito grande você abrir a exportação de ovos rapidamente e aí arrastava tudo com isso então quando vamos exportar vamos fazer isso fazer aquilo então é isso tudo realmente é a marca do nosso governo agradeço a Deus por ter colocado essas pessoas maravilhosas do meu lado e está uma coisa tranquila se Deus quiser vamos fazer a Tereza Paulista contigo do meu lado claro presidente com muito prazer e o presidente Lula também poderá trazer os seus ministros se quiser não tem problema muito obrigado presidente valeu o gosto um abraço a todos da Oeste do Obrigado.